Eu não sei se a base aqui tá raidada, mano. Tá um silêncio enorme aqui. Eu tô com essa roupa clara aqui, misericórdia. Tô jogando uma penha de iron. A última leve que eu fiz aqui foi kill por cima de kill, mano. Eu tô jogando com a K-12 que eu peguei do corpo do cara. Ela só tá com quatro balas e com a mozinha. A mozinha eu só tenho cinco na arma e nove guardada. E sem colete, tá? E eu vi um cara entrando aqui dentro da base. Aqui é a base militar. E essas pedras são bugadas mesmo. O meu FPS tá baixo. Não é meu computador não. É porque as pedras são bugadas mesmo. Tem um cara tirando de silenciar daqui, mano. Já parou, mas eu tenho que ter cuidado. E aqui atrás tem respawn de play também. Tem que ficar atento porque lá embaixo tem os dois dormitórios militar que neles tem ó, o play. Neles tem arma, entendeu? O cara pode nascer lá e pegar uma arma e vir aqui pelas minhas costas. O cara pulou na hora, meu irmão. Eita. Pulou na hora. Ó, o FPS já ficou normal. Mano, o cara pulou na hora. Tentar flanquear aqui pela florestinha. Na direita. Jogar sem recurso. É meio isso aqui, galera. Atirar e sair da posição. Agora, pior que aqui eu não tenho quase visão nenhuma, mano. Lá de dentro. O servidor aqui não tem kill feed, então você não sabe se alguém matou alguém aqui dentro, se um player matou alguém aqui dentro. Quando você mata um cara também não aparece. Eu acho até legal assim, sabia? Agora ele atirou em quem, mano? Caramba, onde esse maluco tá, mano? Tá em cima do prédio, ó. E eu acho que tem uma montanha aqui da direita. Um morrinho. Cara, tem um cara lá de trás, tem esse de cima e tem um cara aqui na direita. Errou. Olha só. E o cara de baixo tá atirando nele. E eu tô sem coleto, cara. Não posso arriscar muito. Não tem ninguém nas pedras. Não, mano. Eu tenho que achar esses necks aqui em cima. Caraca, que arma é essa? Será que eu tô de Kivari? Eu nem sei se tem nesse servidor. SVD. Pode ser. Vamos com calma. Se ele tiver de guilho, eu não vejo. De falta faz uma arma e uma munição, mano. Eu só tenho 4 tiros na AK-12 e tenho 9 tiros na Muzin. Mas aí eu ir ruxar pra ele se ele tiver com automática. Eu tô frito. Eu tenho que ver ele dá um vacilo, entendeu? O resto foi aqui em cima. O cara com automática. Certeza. Virar a mira aqui e vamos chegar junto, né? Olha um corpo aqui. Esse era o Sniper. Ele morreu... Eu acho que lá de cima daquele prédio branco, mano. Se eu for no corpo dele, o cara vai atirar em mim. Ó. Eu vi um cara correndo lá dentro. Ou foi daquele prédio verde ou foi lá de cima que mataram ele. Mano, eu tô com vontade nesse corpo. Mas vamos usar a inteligência, né? O dog, tu tá sem munição, sem arma, sem colete, sem capacete. Qualquer espirma aí tu morre, mano. O cara correu ali, ó. Pior que eu não tenho visão aqui de cima. Ele morreu agora. O corpo tá aqui ainda, fresquinho. Quer saber de uma coisa? Eu vou esperar esse maluco vir no corpo desse cara aqui. Vamos usar a inteligência, né? Já que a gente tá sem nada. Vamos usar a inteligência. Tá vindo alguém aqui, ó. Não falei. O cara tá de guile. Ele tá lá luteando, ó. Vamos lá, mozinho. Já era. Só pra conferir. Ele tá com um HK. Ih, ferrou. Não, ferrou, não. Tem que ser rápido que ele pode tá com alguém aí. Vamos soltar essa AK-12. A guile dele com certeza tá arruinada, né? Adianta. A gente tá vendo alguém? Ah, zumbi. Pô, meu irmão. Zumbi é muito chato, cara. Olha o tempo que ele demorou pra vir aqui, mano. O corpo do guile lá não tinha nada, mano. O que tem eu peguei. O resto arruinou. Tem um colete. É. Vambora. Vou pra trader. Vou vender esses itens aqui. Vou vender essa arma dele. Ela tá com 40 balas. Mas eu não tô muito afim de ficar com ela, não. Porque ela tá com uma mirinha curta. Eu vou na trader comprar uma shotgun. Ficar com a mozinha. E ver o que é que dá pra comprar, né? Eu vou tentar lootear também. Ver se dá pra eu montar um loot bom. E tem um aeroporto aqui. Eu vou lá. O cara tava com uma graninha até razoável. Tem um aeroporto aqui nesse mapa. Eu vou lá dar uma explorada nele também. Comprei uma shotgun, galera. BK-133 mesmo. Porque não tinha grana pra comprar aquela preta, né? Porque eu comprei, ó. Uma guia de cabeça. Comprei bastante munição pra mozinha. Toda essa roupa aqui. Água, comida. Munição. E um FNX silenciada, cara. Com três pentes. Eu tô indo lá no aeroporto. Agora eu vou ver como é esse aeroporto desse mapa. Tentar dar uma explorada aqui pra vocês. A safe zone mudaram de lugar, cara. Ficou num lugar bem mais tranquilo do que eu que era antes. Ah, tenho dois minutos pra sair dela. Tem um cara atirando aqui, mano. De sniper. Aqui na minha frente. Só que eu não vejo. Assim, ele não tava bem na minha frente. Não, não tava perto de mim. Não, tava um pouquinho longe. Tipo uns 300 metros. Só que eu... Tenho que dar uma conferida boa aqui antes de... entrar no aeroporto. Pior que eu não conheço nada do mapa, cara. Nunca vim aqui. Não tenho noção nenhuma de como é esse lugar aqui. Os tiros pararam. Não sei se o cara tava matando zumbi. Aqui tem tipo uma vila, ó. Tem uma delegacia. Um praia de quadrado. Ali tem um avião. Ah, tem um player lá em cima. Olha só. Começou o tiroteio novamente. Eu acho que era esse cara que tava atirando, mano. Ele tá camperando ali, ó. Abriu a porta. Ah, cara. Era esse cara aqui que tava atirando. E agora, José? Deixa eu ver a distância daqui até lá. O ADLHC tá ali. Não, não é esse prédio aqui, não. Acho que é esse de trás. Vamos conferir aqui, não. É isso mesmo. 200 metros. Ó. Tem muito mais gente aqui. Mano, fica escuro até de vê-lo. Eu não queria tirar ele em movimento, não. É muito ruim de ver, cara. Tem um nevoeiro aqui. A galera desse servidor gosta muito de nevoeiro. Deitou. O Chernarus também é um nevoeiro desgraçado. Aí o sol tá pra lá e eu não vejo quase nada aqui, ó. Deixa ele vacilar. Ele não para, mano. Ah, merda. Ele saiu na hora. Acertei. Caiu. Ele caiu. Cara, será que ele morreu? Teve um delayzinho, mas ele caiu. Eu acho que eu acertei na cabeça. E agora? Vou esperar aqui, ver se ele levanta. Mano, já faz uns dois minutos que aquele cara caiu ali. Ele não levantou. Eu acho que ele morreu. Eu vou dar uma volta. Saí daqui, mano. É, galera. O cara não levantou, mas tem gente tirando lá no meio do aeroporto. Eu não quis ir no corpo pra não... ser surpreendido, né? Porque tem duas torres de controle nesse aeroporto aqui. Uma bem alta e uma mais baixa. E os tiros estavam vindo na direção da torre alta. Por isso que eu tô dando a volta por aqui, ó. Vim bem pela direita do aeroporto pra dar uma volta e olhar lá o que é que tem. Ver se eu vejo alguém na torre. Se bem que a Muzinho com essa mira é osso, né, mano? Esse tiro deve ter vindo da torre. Essa cerca me atrapalha demais, mano. Ó. Aqui tem um buraco. Falei pra vocês que tinha um cara na torre? Por isso que foi bom não ter ido no corpo, mano. Daisy, galera, é suicídio você ir no corpo porque a galera não joga só. Raramente você vai encontrar um candango jogando sozinho, entendeu? É muito difícil, mano. Muito difícil. Então ir no corpo do Daisy só se você tiver certeza que não tem mais ninguém, entendeu? Não vai querer dar uma deselutinha aqui, não, porque aqui não é PUBG, não, mano. Você morre fácil. Eu não tô vendo esses caras atirando. Tem um cara campeando em cima dessa torre. Aí vai ser osso. Não dá pra ver com a Muzinho. Acho que até tô vendo ele lá, ó. Mas não dá pra fazer nada. Rapaz, não deu pra ver nada, galera. Se o cara tá lá em cima da torre, ele tá bem escondido. Eu tava vendo era uns galhos das árvores por trás. Pensava que era player, mas não era. Então vou dar uma volta. Eu vou sair daqui. Vou tentar achar uma mira maior pra voltar pra cá, cara. Que com essa mirinha curta não dá, não. Eu tenho que ficar muito perto pra poder ver. E se eu ficar muito perto, eu vou ficar sem visão da parte de cima dessa torre. Cara, eu escutei gente atirando ali atrás. Na hora que eu entro nessa base, o cara atira ali da floresta. Tô esperando aqui ver se ele se pronuncia e vem pra cá, mano. Mó tranquilidade. Eu chego aqui na hora de subir na delegacia escuta um cara atirar na floresta. Agora não sei se ela atirou em zumbi, tá? Bora, filho da mãe. Dê a cara. Ah. Ah, acho que foi em zumbi. Ele tá vindo pra cá. Ele é um zumbi. Nossa senhora do ping. Me ajude. Aqui a arma não é fada não, mano. Ó. O zumbi bateu nele. Ué, acertei. O cara não caiu, mano. Agora ferrou. Ele matou o zumbi. Caraca, era pra ter caído, mano. Eu vou entrar, cara. Ele tá se curando, ó. Mano, faz muita falta uma arma automática nessa hora. Eu não tenho uma arma automática. Será que ele tá aqui? Poxa! Que medo, meu irmão. Eu acho que ele pensou que eu tava lá em cima. Ele tava marcando a porta. Se eu tenho ido, eu tenho dançado. Ele tá de arma automática. Agora ferrou. Por que eu não peguei o M4? Por que eu não fiquei com o HK do cara, hein? Nessas horas é que faz falta. Eu acho que ele vai descer, cara. Ele vai descer. Tá descendo. Merda! Eu atirei num canto e a bola foi no outro. E a bola não espalhou no cara, mano. Ué, por que ele não me finalizou ainda? Os zumbis. Eita merda, o zumbi vai me matar. Não, o zumbi tá batendo nele, ó. Acorda, acorda. Ó. Ué, dois caras? Ué, o cara tá parado aqui na minha frente e saiu lá? Ah, o servidor caiu, mano. Nossa. Onde é que eu vou voltar, cara? Será que o Rebecca vai ser grande? Mano, será que eu vou voltar vivo? Onde é que eu vou voltar? Pelo amor de Deus. Será que o cara vai estar aqui dentro? Esperando. Vixe, eu tô sangrando. Nossa, sai, ó, dog. Sai. O cara não tá aqui. Vou tentar logo sair daqui, mano. Depois que eu sair daqui... É o que eu me curo. Bora, bora. Eu tive sorte, cara. Não sei se ele ia me finalizar ou... Aquele cara que saiu... Era um player só ali. Porque bugou. O servidor reiniciou e bugou. Eu não sei se... Ele ia embora e ia me deixar lá. Ele pensou que eu tava morto. Perdi minha 12, mano. Poxa. Ou ele ia me finalizar e bugou e não deu. Perdi a 12. Nossa, mais um. Olha como é que tá a minha vida. Ele já pode ter voltado, né? Se ele deu o Robeck... Ele já pode ter voltado. Eu acho que eu vou me rilar lá em cima do hospital, mano. É o melhor lugar pra eu me rilar. Vou esperar a vida subir agora. E ver se esse maluco volta, cara. O filho da mãe voltou. Ele tá lá embaixo. Eu tô sem minha shotgun. Minha salvação é que eu tô com a FNX. Ele tá dentro de um prédio desse. Eu vi quando ele entrou, mano. Mas não deu pra atirar. Ele passou muito rápido. Olha só. O zumbi agrou nele. Depois desse tiro, um monte de zumbi correndo Ele tá matando nos zumbis Cara, sem arma de ruxar é uma bosta Mas só ele correndo aqui Atrás dos zumbis Os zumbis atrás dele, na verdade Pra onde é que ele foi, mano? Tá vindo pra cá com os zumbis Ele tá aqui dentro Se ele subir a escada, eu pego ele Acho que ele escutou eu aqui já, mano Quando você gira, faz barulho E lá embaixo, escuta como se estivesse aqui Ué, ele foi embora? Parece que ele foi embora Ele escutou mesmo Pô, ele me escutou, cara Ó, tem outro cara Aterou em mim Aterou em mim lá das pedras São dois caras Puta merda Acho que ele atirou com a doze Não Isso não é som de doze não Ele atirou com a sniper em mim, cara Ainda bem que ele errou E o outro cara correu Caraca Se eu der a cara aqui de novo Eu tomo, mano Ainda bem que o cara é ruim de mira Ele atirou em mim lá daquelas pedras Certeza Deixa eu ver se eu te acho, mano Agora a vantagem é toda dele, né? Aquelas pedras ali Você fica bem de boa Tô vendo ele Tá lá perto da torrinha Ali nas pedras Ó, se mexendo Mano, ou ele tá de mozinho Ou ele tá com uma arma muito parecida com a mozinha Eu vou tentar descer, cara E flanquear ele Rápido, rápido Ó, ele tá lá na Mirada em mim, ó Mano Vamos ver quem é mais esperto Vamos flanquear esse safado Não sei se ele me viu saindo aqui O outro cara foi embora Não sei se eles são amigos É zumbi, mano Se quer o player Vamos ver quem é mais esperto, meu amigo Por flanquear que ele não vai nem ver Quem acertou ele Flanqueei, agora vou Ver se eu vejo ele daqui Não dá pra ver não Vou ter que ir lá pra Florestinha que tem aqui do lado Deixa ele lá na pedra Pensei que tava me marcando lá no Hospital Cadê você, rapazinho Não, ele não foi lá no prédio É porque O cara subir ali é desvantagem total, né Se o cara for tentar subir E você tiver lá em cima Armado O cara não Opa, achei Achei, lindão Ah, que o plano funcionou Falta agora só acertar Tá me procurando ainda Ele nunca tomou uma flanqueada dessa Esse maluco Eu queria ter pego ele lá de baixo Mas não tinha visão não Vamos lá, filhão Você consegue me ver, vá Suba mais um pouquinho Aí, bom garoto Toma Viu como é que se faz, seu mané Agora vamos pegar o loot dele Esse aí não sabe nem o que foi que matou ele Para que ele não sobe, ó Não, não, não vem pra cá agora, não Tá com a K98, mano Eu achei uma casinha ali no chão Eu vou soltar Opa, dinheiro Pegar esse aqui Que isso tudo dá pra vender Pegar só o mais importante Olha, ele tá do lockpick Agora vamos pegar essa tua arma, ó, né, mano Primeiro vamos deixar ele aqui só O pedacinho Para ele não pegar mais nada Ué, o loot tá ficando agora Quando você fazia ele sumir, é tudo Vamos lá, a K98 dele Vou pra trade agora, vender tudo Vou ficar com a K98 Que ela tá com a mira longa Essa mira dá na Muzin também, entendeu É a long scope Mas, é... Eu creio que a K98 é mais cara do que a Muzin Então se ela é mais cara, ela é melhor Galera, eu vendei a Muzin Fiquei só com a K98 Comprei bastante munição pra ela E comprei também uma 12 chamada Mosberg Uma 12 cano curto Que ela é muito potente, mano Pra curta distância não há melhor Então agora eu tô só com a K98 Com as duas miras, né Que é a PU scope Que era a mira da Muzin E a long scope Que é uma mira bem legal pra ela E comprei bastante munição A Muzin É 400 pra comprar Essa aqui é mais de mil Então ela é bem melhor do que a Muzin Eu vou ficar com ela agora Eu também troquei minha camisa Que tava danificada Aquele cara deixou ela só o caco Comprei outra E vou lá no aeroporto novamente Pra ver o que é que tá acontecendo por lá Porque Na base militar tá o maior silêncio do mundo Tinham dois caras em cima desse prédio quadrado Eles correram ali pro posto de gasolina Ué Olha o som do jogo Voltou agora do nada Que loucura, mano E o vento também, ó O cara não ficava parado ali em cima, mano Eu acho que ele foi pegar algum loot e saiu Opa Pra onde é que esse boneco vai, mano Três com esse O que é que eu faço agora Não sei se eu Acho que eu vou atravessar, mano Vou tentar ir atrás desse cara Os outros dois sumiram Daqui a pouco a gente escuta eles trocando bala aí Esse chegou agora Era um cara de branco E outro com a roupa De peladinho, entendeu Só que ele já tava armado Não tenho mais visão deles Aquele outro maluco Correu pra cá O que é que tem por aqui, hein Aqui é bom que eu conheço Agora o que é que tem Por essas bandas Da outra vez que eu vim aqui Eu fui lá Pelo outro lado da pista Ah, tem dormitório, mano Não tinha fim daqui ainda Eu fui muito longe Não dava pra ver O detalhe E nada dos caras atirarem um no outro, hein Será que os três são amigos? Mais uma vez Mais uma vez Sem arma automática, mano Eu acho que o cara não entrou aqui, não Ah, tá certo, mano Eu pensei que não ia ter treta Foi na outra torre de controle Será? Tem a torre maior Essa aqui é a menorzinha Não, acho que não foi da torre, não Passou um ali Esse não é o cara que eu vi primeiro E ele não entrou aqui, ó Tem uns três caras aqui, galera Eu vi um de branco Como eu falei pra vocês Uma roupa simples de fazendeiro Mas armado O de branco tá todo armado E esse cara que passou aí agora Que é aquele cara da pá Que passou lá no começo Eu acho que é a mesma pessoa Ele passou ali Do outro lado O último cara que eu vi Agora ele foi pra onde? Será que ele foi pra aquele prédio lá? Aqui eu tô bem protegido, mano Mas Se tiver um cara com uma mira boa Bem longe Opa Atirou dentro de algum lugar Será que foi em zumbi? Acho que ele foi dentro do prédio branco Ó Tá vindo Esse parece que tá de guile Tá Toma Que red shot lindo, mano Agora vamos sair Que ele tem amigo Nossa Que red shot É Tô aqui marcando o corpo dele Até agora não foi ninguém Mas eu tô cismado, cara Tem um maluco de branco aqui E eu tenho certeza que eles são amigos O corpo tá lá ainda Agora a Kar98 tá Crescendo no meu conceito Eu tô olhando aqui ao redor Porque pode ser que ele flanqueie Sei lá E eu acho que são três, cara Porque Esse de guile Eu não tinha visto ainda Passou aquele da pá Tinha um cara com a roupa de fazendeiro normal Com a shoting, eu acho E tinha um cara de branco, mano Esses caras sumiram Sumiram não Tão atirando por aí, né? Ah, o de branco tá lá Ah, o de branco tá lá Ué, cadê ele? Ué Sumiu Eu não posso dar muito a cara não, mano Ah, cerca, cara Aqui, ó Que bosta Ah, tem outro Tô falando a você Deixa eu ver se eu identifico bem Ah, mano Ó, aquele ali que tá com a roupa de fazendeiro São os três mesmo Ele vem certinho no corpo do cara Tá dropando os itens Ó, tá lá o outro Atrás da árvore, bem à direita Ah, mano Ele tá atrás da árvore, cara Ó, chegou outro lá Esse muro tá me atrapalhando, mano E aqui é muito campo aberto Olha só, muito campo aberto, cara Eu não tenho como Entrar aqui na Na cerca Porque se eu tivesse como entrar Eu ia lá na frente Mas ir por fora é mancado Tem um cara ali em cima Ah, cara Acho que ele foi pra lateral do prédio E falta fazer um M4 ou uma Ah, só me viu Será que ele me viu Ih, será que ele me viu Vocês estão vendo porque No DayZill você não pode ir no corpo, mano Você só vai no corpo Se você tiver certeza que o cara tá só Se eu ter ido lá Eu teria me lascado Eles ficaram esperando Eu ir no corpo Como eu passei um tempinho E não fui Eles voltaram lá, entendeu DayZill é osso, mano Você não pode ser Zé Lutinho, não Você não pode estar pensando Que tá jogando PUBG, não, cara É ter cuidado Senão você vai Morrer e nascer Morrer e nascer E quando você nasce Você nasce longe Ele foi embora Ele pegou os itens Com certeza Eu vou tentar flanquear eles aqui Ver se eu consigo ver Lá pelo outro lado Depois eu vou ver se eu compro uma arma automática Mano, já flanqueei tudo aqui E eu acho que esses caras não estão aí mais não Porque o silêncio é absoluto agora Esse aeroporto é grande pra caceta Ele tem três pistas, ó Tem uma, uma, duas, três É grande, hein Eu acho que eles não vão estar aí mais não, mano Já faz um tempão que eles não atiram Vou só dar uma olhadinha aí E vou Embora pra Explorar Uma cidade grande que tem aqui perto Eu quero conhecer todo esse mapa, mano Aqui tem visão geral da torre Eu tô do lado oposto Que eu tava quando matei o player É, cara, o mapa é legal Curti Nossa, como tem zumbi nessa pista, ó Vou colocar aqui a longscope Ela cabe na mozinha também, galera Agora não é todo servidor não, tá? É Acho que eles foram embora Não tem nada na torre Pra dar essa volta aqui Eu andei pra caceta, hein Ó, eu matei o cara naquele galpão ali, ó Do lado oposto É, os caras não estão aqui mais não Então, galera Eu vou pra cidade grande que tem aqui Perto Ver o que é que tem lá E depois eu vou explorar o resto do mapa Treta foi boa hoje, hein Treta boa Eu e só Amém.